Marco Feliciano diz que Moro e Lula são religiosos bissextos. Confira essa história. O deputado federal e pastor Marco Feliciano criticou as tentativas do ex-presidente Lula e do ex-juiz Sérgio Moro de tentar uma aproximação do eleitorado evangélico no ano que marca a disputa presidencial. A coluna painel do jornal Folha de São Paulo, Feliciano chamou os dois de religiosos bissextos. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Feliciano afirmou que o presidente não é um santo, mas é o que mais se aproxima dos nossos dogmas, costumes e fé. Já ao falar sobre Moro, o parlamentar declarou que o ex-ministro da Justiça só faltou subir nos botões da estátua do padre Cícero quando esteve em Juazeiro do Norte. Os evangélicos passam a vida toda aprendendo que o maligno também se apresenta como anjo, afirmou.